boa tarde pessoal então vocês estão vendo aí um último reator que eu fiz que é o reator que está suspenso ele não é um reator novo pra mim ele é um reator que eu já tinha um modelo já fiz dois ou três modelos desse aí e ele é um reator que ele tem o campo de orgão que ele está representado aí pela chapa de ferro que essa chapa que aparece em cima e botar para rodar de novo aqui e daí vocês podem ver também que ele tem uma extensão aí com cabo ele tá ligado no corrente de 12 volts então que eu tenho aí eu tenho um reator dinâmico que tá ali no centro esse reator dinâmico ele tem uma pastilha de infravermelho e o gans e aí vocês estão vendo uma ligação que dá para ver claramente que são quatro ímãs que eu coloquei adesivados então eu tenho eu tenho a chapa de ferro que está pintada que essa de antena tem um papelão que é um papelão triplo de caixa também preso ali e depois eu tenho as as quatro os quatro ímãs e eu tenho também a ligação entre eles bom o os primeiros que eu fiz um dos primeiros que eu fiz ele tinha embaixo do imã ele tinha uma placa que é uma placa de zinco aí como dessa vez a placa não estava muito acessível para mim eu resolvi fazer assim para fazer uma experiência para fazer um experimento para ver como é que ia ficar bom essa ligação que vocês estão vendo aí ela é uma ligação que ela tá feita ela chega no imã a corrente chega no imã faz uma ponte para o outro imã vamos assim do lado esquerdo para o lado direito que é o que tá aparecendo aqui e depois então vai para os outros dois imãs quando eu fiz a primeira vez a ligação ela estava cruzada e ela tinha então uma essa chapa que era uma chapa até que não era muito pequena não de de zinco ou seja ferro com zinco né e eu resolvi fazer essa experiência e fazer um duplo fazer um botão reator embaixo e em cima tá porém esses reatores que eu fiz que eu tô fazendo essa experiência eles não eles não são iguais isso tem uma diferença aí a então aqui eu tenho que energia que eu tenho atuando aqui eu tenho energia elétrica corrente contínua 12 volts eu tenho os imãs eu tenho infravermelho o gans na verdade né e eu não tenho nenhuma bobina de plasma aqui eu não tenho nenhum tipo de plasma tá junto com isso eu fiz uma outra coisa eu peguei um cano que é um cano de papelão e coloquei dentro desse cano vocês podem ver aí uma luzinha vermelha que eu desmontei os equipamentos coloquei essa luz vermelha e uma luz azul e aí me deu um campo de energia vocês podem ver aí as duas luzes e aí me deu esse campo de energia então o que que acontece aí eu tenho nesse caso aqui eu tenho mais um campo de energia atuando o que que isso vai fazer a médio e longo prazo eu realmente não sei eu vou ter que experimentar fazer várias experiências ou seja vou ter que usar durante um tempo e o primeiro efeito a primeira coisa que eu noto normalmente quando eu faço os meus experimentos é se isso tá sendo bom ou seja se eu tô me sentindo bem ou se eu tô me sentindo mal com essa energia isso é o primeiro impacto então isso ao cabo de dois já no segundo no terceiro dia eu já consigo verificar se essa energia que tá fluindo através desse campo e aí nós temos uma somatória de campos como vocês viram no 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 reator anterior e se eu me sinto bem ou se eu me sinto mal a isso já no segundo dia no terceiro eu já tenho certeza disso e o que não o que não não me agrada o que eu sinto que não me faz bem eu já descarto aí vocês veem também e esse aqui ele tem o que ele tem essa essa capa que é uma capa de mostrar para vocês e desse negócio aqui ó ó e isso aqui é isso é alumínio né é uma chapinha de alumínio poderia ser uma outra chapa mais comum a poderia ser uma chapa uma chapa não uma película né que poderia ser isso aqui ó tá mas eu optei em colocar uma coisa um pouquinho melhor ali em função de que ele ia ficar é digamos assim dá uma qualidade melhor né essa ideia mas dá para usar também por exemplo aquela aquele alumínio do café tá então fiz o revestimento dele interno e liguei os leds ali isso aí tem uma fonte de 55 volts corrente contínua aqui tá aí dá para ver o reflexo e aqui esse é um outro outro reator que eu já fiz já já tem bem mais tempo vocês podem ver que ele tem duas lâmpadas ali de de LED que é um LED rosa e uma lâmpada azul exatamente da outra eu tentei desmontar mas não consegui acabei deixando para lá então nesse espaço que tá pintado de preto ali aí já é um outro tá deixa eu voltar aqui e aí ó ó e não pausa aqui nesse reator nesse espaço preto de cano que tá ali porque o o o o gans em si no reator ele esse plástico não faz diferença mas na energia orgão faz então que acontece aí no meio entre essas duas camadas aí que são duas camadas que eu tenho eu tenho um papelão embaixo aí depois no meio eu tenho algodão que algodão é cruz sem estar beneficiado e no final eu tenho isso aí então passei a fiação no meio ok e aí acabei com essa com essa parte de cima aí dá para sobrepor mais alguma coisa em cima também e aumentar esse campo então esse é uma outra forma do reator embaixo eu tenho um cooler que é um cooler de computador ok deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês que é um cooler assim ó esse é o cooler que eu tenho lá embaixo naquela base dele ali com uma tampa ele tá usando no caso um uma corrente corrente contínua de 12 volts que é o que faz girar isso aqui tá e aqui em cima então na tampa eu tenho uma pastilha de infravermelho com o gans uma pastilha né com o gans e mais um algodão então isso quando gira cria o campo ok bom tem um outro modelo que eu já já tenho já algum tempo deixei ele montado porque eu sempre posso colocar alguma coisa em cima e fazer alguma outra experiência e esse outro aqui eu fiz um reator duplo o que que é um reator duplo ele é um reator que ele tem ele tanto pode ser usado digamos assim de cabeça para cima ou de cabeça para baixo isso quer dizer o que quer dizer que ele tanto pode jogar energia para fora se ele tiver se tiver ou girando no sentido horário ele vai estar jogando essa energia para fora e se eu virar de cabeça para baixo ele vai jogar energia para dentro que é e esses são os campos os campos de energia que é o meu estudo né que a minha pesquisa agora digamos empírica né porque eu tenho que fazer e experimentar e às vezes isso leva um tempo para a gente poder ver dimensionar os efeitos disso na nossa saúde toda essa pesquisa é feita para saúde tá bom eu tenho aqui para mostrar para vocês também um experimento que eu comecei a fazer agora tá que são são os pets né de energia então por e aí e aí a